Fala galera, tudo bem? Daí o Tambasco falando. Não sei se você já está sabendo, mas eu sou um dos novos parceiros da SGT e estou usando esse instrumento aqui. Eu quero apresentá-los para você hoje. Vou falar das características dessa guitarra e também colocar um playback aqui para tocar e conforme eu for mudando o setup e os timbres, você vai percebendo o som dela, como é que funciona. Bom, essa é uma SGT ST Classic, que é basicamente uma Strato, mas ela tem uma particularidade aqui que é justamente esse cap agudo. Esse aqui é um Dimarzio End Timons. E ela defasa, como ele pode ser defasado, foi colocada uma chavinha de três fases onde a gente tem na primeira fase a sonoridade de um P90, na segunda aqui do meio que é som de 5 e na terceira ele funciona como Humbucker. Os capes do meio e do braço são os DS Blues de Alnico. O braço é de Maple Canadense, na parte de trás, e a escala de Wengue, contraste Jumbo. As tarraxas são Schaller e o corpo é de Marupá, com essa pintura maravilhosa, um rosa bem clarinho, que eu gostei demais. A ponte que eu estou usando é de dois pivôs e eu deixo ela em uma posição flutuante para eu poder puxar um pouquinho se eu quiser e trabalhar com o Tremolo. Como você sabe, eu uso mais o Finger Picking do que palheta, mas vou tentar usar mais a palheta aqui também para você sentir o som dela. Quando eu soltar o playback, eu vou respeitar exatamente essas configurações. Primeiro eu vou começar trabalhando aqui com o Single, depois eu vou defasar, defasar aqui, colocar os dois juntos, braço e ponte, depois eu vou para apenas a do meio, braço e meio, quer dizer, depois eu vou meio, depois meio e Humbucker defasado, ou seja, dois singles, depois eu vou para o single somente e depois o Humbucker. O Humbucker eu sinto um pouco mais em casa porque eu estou há muitos anos tocando com o Les Paul, então é a sonoridade que eu tenho mais intimidade, mas eu gosto demais do som do picape single. Aqui nessa posição defasadinha, onde a gente tem meio e single do agudo, ela funciona mais para um som Robert Cray e você vai ver isso aqui na hora que eu estiver tocando. Vou colocar uma base e tocar em cima, respeitando exatamente os sons que eu falei para você, ok? Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 para você conhecer melhor o trabalho dessa galera excelente. Deus abençoe, valeu!